o toyota Hilux revisão mais que brutal dá uma olhada nesta caminhonete moçada o Hilux 2.5 olha o óleo da direção é lama por água olha lá também tem quantas debaixo tem água em cima tá tem é impressionante a descarbonização limpo é a descarbonização a revisão total fluido coluna de direção olhando a coluna de direção e aí essa caminhonete vai ficar aí certo uma visão dessa aí vai alguns dias certo alguns bons dias ainda entendeu esse vazamento aqui ó é é que carregar o óleo não é da caminhonete não ainda aqui ó algum óleo que carregaram alguns bons dias entendeu então o que acontece vamos fazer o que Zé frisinho Zé frisinho você que dá as dicas para lavar quando dá tempo eu lavo tá então o caso aqui moçada então vou mandar lavar ela daqui a pouco revisão mais que brutal Toyota Hilux 2.5 Zé frisinho né então a quilometragem dela e fala assim vamos fazer vamos fazer o ano deixa eu ver o ano dela aqui 2010 certo já vamos ver essa quilometragem logo já vamos ver a quilometragem dela vamos ver se tá marcando né vamos lá 197.197.799 então moçada arredondando em miúdos trocando miúdos e revisão mais que brutal na torta Hilux de 200 mil quilômetros beleza após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de sinopto Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 batidores da ag 4x4 tudo que você precisa saber sobre a manutenção dessas brutas do nosso Brasil varonil você curte caminhonete você acha sensacional o mundo do 4x4 então o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal vai agora manda bala beleza olha o que temos ali mais uma Toyota Hilux eu acho que ainda mais Toyota 4x4 aí é Toyota canal Toyota canal da Toyota só pode beleza moçada vamos dar uma olhada ali olha o que nós temos ali uma Hilux carro do apocalipse o que vocês querem ver é carro né olha lá o que vocês querem ver é caminhonete mas tá escutando esse barulho essa garbosa tá escutando deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui tá escutando olha lá o Vilmar Phillips acabou de chegar aqui em tempo real ele tá chegando ali agora vamos lá e daqui a pouco nós continuamos o vídeo dessa Hilux aqui ó beleza a gente já continua só um momento vou atender o nosso inscrito que chegou vocês acompanharam agora em tempo real pelo menos um vislumbre a distância a chegada da modelo garboso do Vilmar Phillips de Itajaí Santa Catarina ele mora em Itajaí Santa Catarina foi para Belo Horizonte comprou aquela modelo garboso trouxe aqui para a gente fazer revisão pós compra revisão brutal pós compra certo eu não sei se o vídeo dele vai antes ou depois desse ao ar gravar mas eu tava gravando ele chegou beleza agora vamos mostrar essa Hilux aqui o que vocês querem ver é caminhonete certamente que sim muito bem moçada como vocês viram no começo do vídeo ela foi para o lavador mas não foi aquela lavada né também ficou bastante tempo aí ó pela teia de aranha você vê que ficou bastante tempo esperando a autoridade do orçamento ficou muito caro moçada ficou o preço da caminhonete o orçamento dela mas dá uma olhada olha o disco de freio olha só finurinho desse disco de freio aqui ó então olha só um papel desse lado aqui disse de freio semieixo quebrado semieixo quebrado semieixo quebrado dos dois lados quebrou dos dois lados aqui caiu tudo ó esse lado aqui caiu tudo olha aí tá cheio de terra onde que seria a homocinética o disco semieixo cardan cada um dianteiro tá travado diferencial dianteiro tá travado ó só ó travado 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 deve tá cheio de terra aí e enfim aí moçada esse caminhonete o revisão dela ficou bem puxado o preço bem puxado pneu até que tá bom ó tá vendo que é um pneu borrachudo olha que beleza aí ó olha como é que tá bom esse pneu olha que beleza olha o tamanho do calombo desse pneu olha aí olha lá estourado olha o tamanho do calombo aqui ó chegou que ele aqui ó aqui assim ó deixa eu mostrar aqui ó ó aqui tá reto certo tá vendo aqui ó aqui tá reto e agora olhem o calombo que vai ter no meio olha lá altura que subiu ele viu e então só juntou todos esses detalhes aí se eu mostrar para vocês a chave dela tá com a chave de 1620 lá vocês vão ver o orçamento e várias coisas muito bem aí o cliente foi rapaz o que que dá para fazer para levar essa caminhonete para deixar na fazenda vai colocar quatro pneus novos certo vai ser colocado foi para você pelo menos a caixa a bomba e o óleo do motor dá uma olhada aqui o óleo que estava dentro desta caixa de direção olha isso aqui e olha isso aqui e cadê o muso é o muso e olha aqui mas sabe olha o óleo que estava dentro desta caixa e como que ficou sujo assim fala pra mim óleo e olha olha aí e olha na bomba e olha na bomba e olha na bomba e coisa hein e coisa lama pura moçada Lama, um mingauzão Um mingauzão Olha aí Aí eu falei pra ele Que pelo menos A caixa e a bomba Não tem como Imagina a dureza que tava Esse volante com essa bomba Desse jeito aí Com esse óleo aí dentro Aí o Messias fez o que, moçada? O muso, velho, tá fazendo o serviço da troca aqui Ele pegou Gravação recebida, ligação Interrompida, muito bem Aí, moçada, a gente tirou fora a mangueira Tá vendo aqui As mangueiras, os dutos As conexões da caixa, lavamos tudo Passou óleo, lavou Certinho Tirou o reservatório fora Deixa eu baixar pra vocês aqui É do outro lado ali Por supor O comando do Netão, o KM Descamanete, netão Olha aqui 197 mil e 800 197 mil e 800 quilômetros, moçada Deve ser 200 mil quilômetros rodados Bem rodados Nessas 12 segundos depois Como essas Hilux 50 pancada, né? Ó, a bomba da direção Já foi colocada nova, certo? O reservatório foi tirado Foi tirado Tá lá no óleo Pra lavar E aqui Por que que eu falei pra ele Que tinha que tocar óleo do motor? Entre outras coisas Aquilo ali foi um fator determinante Olha o O óleo O filtro de óleo ali, ó Olha lá Ele que tá Dentro tem óleo Lubrificante Tem óleo do motor Lá no alojamento Então Deve estar O dreno Deve estar todo Tupido ali, ó Certo? Cadê o O reservatório Não tá aqui, moçada Deixa eu mostrar pra vocês A bomba Do hidráulico nova Aí Tem que fazer o que? Fazer um Fazer um enxague Bem feito Nesse sistema Todo aí Pra depois Colocar Porque No caso aqui A gente tirou o reservatório Tirou os dutos E Caixa e bomba novo Certo? Então Vai dar uma lavada Boa Aí faz uma troca Bem trocada No caso aqui É só pra Higienizar mesmo Os dutos por dentro Porque todo sistema Tá novo E aí Olha A bomba hidráulica nova No lugar Tá bem aqui, ó Posição da bomba O conduíte foi lavado Foi dado aquele talento Beleza? Então aqui tem que passar Pro higienização Mas como tá tudo novo Vai ser mais Pra limpar os dutos Óleo novo Filtro E óleo do motor Pronto Vai tá pronto Então essa aqui Vai ser uma troca De car direção E revisão light Só Daquele grande serviço Que eu coloquei Na abertura Quando ela chegou Aquele grande serviço Vai ser feito Só esses dois itens O pessoal achou Que só pra rodar Vai colocar pneu Tem que colocar E vai deixar rodar Beleza? Então daqui a pouco A gente confere O óleo novo E as caixas no lugar Fazendo ali O serviço Combinado Serviço Não, não vai ser Não vou falar Que é Top Gun Porque vai ser só É Top Gun O que a gente Colocar a mão Que é caro de direção É uma bomba Óleo e filtro Top Gun Esse é Top Gun Troca da direção Nesta Rilux Pronto Setor de direção Novinho Olha aí A direção nova Olha que melodia Tá esse motor Doido Deixa eu ir por trás Pra não pegar vento Deixa eu ir por aqui Pra não pegar vento ali É muita melodia Dada as condições Da caminhonete Tá funcionando redondinho Tá redondinho Então ó Caixa de direção No lugar Deixa eu Deixa eu entrar embaixo Vamos lá Tá funcionando Já tava sangrando O sistema agora Moçada Olha aí Caixa de direção nova Limpamos ali O dreno Do filtro de combustível E do escante Então pode tirar daqui Show de bola Bom como eu falei pra vocês Moçada Essa caminhonete Tem vários serviços Que ficarão pendentes Certo O cliente não vai autorizar Ele deixou Falou pra deixar sim Falou pra deixar sim Não, não Pode deixar sim Pode deixar Só faz esse basicão Aí pra rodar mesmo Caminhonete com 198 mil Km rodados Deixa eu baixar aqui Moçada Eu falei Até com o muso Eu não filmei antes Moçada Não filmei O A parte Antes Vocês vêem O reservatório Como é que tava A sujeira Que tava Esse reservatório Hilux D4D Quando é 3.0 Tá escrito 3.0 3.0 No No Na porta Aqui né Quando é 2.5 Não tem Tá só o D4D Olha aqui Moçada Dá uma olhada No capricho Do muso Olha que beleza Olha aí Olha o olho novinho Dá uma olhada Nesse aqui Olha aí Olha o olho Que tá no sistema Agora Certo Aqui a alimentação Aqui o retorno Tá vendo E olha o olho Que saiu Vocês lembram O olho que saiu Daí de dentro Olha isso aí Moçada Olha o olho Que tava lá E aquele vazamento Lá no filtro De óleo Tá vendo Agora não tem Mais óleo Olha lá Tem ali Ó Limpou Tirou O óleo Colocou um filtro Novo Aqui na vareta De óleo Aqui ó Tava sem Essa borrachinha Serviço Top Gun Né Ó Dica de manutenção Do BDA Tá vendo Essa borrachinha Aqui ó Essa aqui ó Se só a vareta de óleo Estiver merejando o óleo Aí troca ela Tá Nós colocamos uma nova Ali Que tava sem Como eu falei pra vocês Olha como é que esse motor Tá sereno Tá vendo Tá redondinho Dada a O contexto Que esse carro Tá sendo usado Né Tá batendo Bonitinho Ó Ó lá Protocolo águia Moçada Lavou o alojamento Do filtro de ar Lavou o alojamento Do filtro de combustível Óleo novo Filtro novo Vocês tinham que ver Esse reservatório Que nós tiramos Devia ter mostrado Pra vocês Vocês tem uma ideia Como que tava sujo Olha como é que ficou aí Show né Muito bom moçada Muito bom mesmo Moçada Então é isso aí Serviço Top Gun Como eu falei pra vocês Esse serviço aqui É localizado Não foi uma revisão brutal Nem revisão light Nada Foi um serviço localizado De troca da caixa Troca da bomba Troca do óleo hidráulico E óleo Filtro do motor Devido ao vazamento Ali no óleo do motor Certo No filtro do motor Muito bem O resto O resto moçada Vai ficar assim por enquanto Então O que a gente fez Fez bem feito O que a gente fez Nós fez Top Gun Foi muito bem feito Agora o cliente Não quer fazer mais Aí moçada Quem paga a conta É o cliente Quem assina o cheque É ele Portanto A gente faz O que ele mandou Combinado Gostou do serviço aí Serviço diferente Vocês acompanharam ali A caixa de direção Tava dura 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 Não sei Tinha que ver A dureza Começou Como vocês viram no vídeo Seria uma revisão Brutal Brutal Mas acabou virando Só essa Troca da caixa Ah Eu tô esquecendo De mostrar a chave Vamos lá ver a chave Então vamos Aí moçada Na parte interna Dessa Hilux Aí ó Direção ficou Bem macia Tranquilo 197 mil quilômetros Rodados O reloginho Caiu já O reloginho O famoso Reloginho Digital da Toyota Caiu no chão Certo E olha aqui moçada A chave estragou A chave dela A chave real Aí colocaram essa chave De 1620 Aí olha aí Dá uma olhada Tá vendo Vou desligar ela Colocaram Uma chave de Mercedão Aí ó A chave dela Com certeza Estragou Alguma coisa do tipo Olha aí Tá vendo aqui Tiraram o miolo Da chave original E colocaram esse aí Pensa numa camionete Do trecho Moçada Essa aqui é do trecho Nota 10 Foi o eletricista Né Que colocou essa chave Aí Tá funcionando Beleza Moçada Fala a verdade Hilux Aguenta desaforo Né Pode falar a verdade Tal da Hilux Aguenta desaforo Colocaram aqui Ó Umas abraçadeiras Pra segurar a chave Nova ali Certo Certo Tá funcionando Que beleza É isso aí É isso aí moçada Hilux 2.5 De trabalho Não tem Consolo central Enfim Beleza moçada Do BDA Seu canal De camionetes Classe A É isso aí Vamos lá fora Agora pra nós Encerrar o vídeo Mostrando pra vocês Aqui a parte da chave Aqui ó Beleza De novo Olha aí O cara fez uma chapona Aqui ó Pra prender Tá vendo O cara fez uma chapa Botou um miolo aqui O cara Teve uma ingiosidade Esse eletricista aqui ó Olha aí Colocou um miolo novo Colocou essa chapa Essa chave aí Bom É isso aí Carro de fazenda Moçada Carro Do Pega Muito bem moçada Então é isso Hilux 2.5 Troca as direção E bomba Óleo Repsol Foi usado nela O nosso Dexon 3 Semisintético Da Repsol Então é isso Camionete Essa aí Parece aquela do Apocalipse Você assistiu aqui Um review do modelo Garboso do Apocalipse Então clica aqui ó Você vai assistir Um review Do modelo Garboso Do Apocalipse Nesse vídeo Me lembrou Essa camionete aí Como é que a Alux Roda desse estado Hein moçada Roda Trabalha Vai Beleza É impressionante Não é Bom Né Divas Muito bem moçada Gostou desse vídeo aí Quer ficar por dentro Dessas manutenções automotivas Então é nesse canal Que você tem que se inscrever Então não perde tempo não Se inscreve nesse canal Beleza E claro Para fortalecer o canal Dá like no vídeo Não custa nada E você fortalece muito O nosso canal Combinado Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abra So